O caso de desaparecimento de dois irmãos menores se transforma em história de fuga motivada pelos maus tratos. O repórter Luiz Fernando Avelar acompanhou o reencontro de mãe e filhos. Nossa equipe conheceu a casa simples que mora a Silvana. As condições do lugar são péssimas. Inclusive sem energia. A luz que você está acompanhando aqui, se o Sérvulo Rios, nosso repórter cinematográfico, desligar, ficamos assim. Silvana é mãe de três filhos. Dois deles estão longe de casa desde o dia 2 de maio. Carlos Henrique, de 11 anos, e Douglas, de 8. É uma dor muito grande de pensar onde estão meus filhos, porque é difícil. A mãe chegou a registrar boletim de ocorrência e uma delegada estava investigando a história. Que ainda tinha mais um personagem. Esse homem, que aparece nessa foto pegando as crianças na escola. Teve uma certa confiança, que a gente vai dizer, por parte da mãe. Que há duas semanas o rapaz já estava tendo convívio com a família. Segundo ela, as próprias crianças trouxeram o rapaz para casa, que conheceu em um mercado próximo. Só que de uma hora para outra, tudo muda. Duas equipes da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia aparecem no local. Trazendo a boa notícia, as crianças foram encontradas. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Os meninos estavam nesse prédio, abandonado na Vila Moraes, em Goiânia. Um dos rapazes lá, provavelmente seria o maior, que fez o sequestro dos menores, segundo informações. Conseguiu fugir pelo telhado. Fizemos o patrulhamento lá para ver se encontrava. Não conseguimos localizar esse rapaz. Meia hora de angústia. E os meninos reaparecem. Só que a partir de uma pergunta... Carlos Henrique, por que vocês saíram de casa com uma pessoa desconhecida? Por causa dele. Dele quem? O Vale. Por causa de quem? Você ficou batendo na minha mãe. De desaparecimento para fuga. E ainda envolvendo maus tratos. Fui até preso. Eu, por causa disso. Não fui depressão, não. Fui detista. Antes da Lei Maria da Penha, que eu briguei com ela, sabe? E você era agredita? Sim. Até então, o Conselho não sabia que tinha maus tratos. Questão de maus tratos. Devido a essa situação, as crianças não vão para casa hoje.